Informação Privilegiada No Catar Amanhã Vamos a isso Meus caros Eu sei que disse que vinha aqui assinalar uma situação de preservarança e que era admirável. Sim. No entanto a verdade é que eu venho aqui denunciar algo que eu considero catastrófico. Então... Catastrófico talvez não seja o termo, mas no mínimo tem que ser acautelado. Ora, eu vou contextualizar e se vai denunciar um pouco para onde é que esta rubrica vai. Vai calhar a quem? No dia 5 de junho no mítico Estádio do Restelo vai ter lugar uma bonita iniciativa Pronto, sou eu. Duarte e Marana respiram no livro. Sim, refém de respirar. No dia 5 de junho vai ter lugar no Estádio do Restelo uma belíssima iniciativa que é o Joga pelas Crianças. Exatamente. É um jogo de futebol solidário no qual o Pedro Fernandes irá jogar inclusivamente. Extrema esquerda. E que terá várias lendas do futebol português e também vários músicos e artistas e a totalidade das receitas reverte a favor da Liga Portuguesa Contra o Câncer. Fica aqui a publicidade que a iniciativa merece. Ora, o que é que sucede? Fez-se um videoclipe, não é? Fez-se um videoclipe. Ah, eu ainda não vi isso. Um hino... Ah, já vi, já vi. Um hino oficial deste jogo, que é uma nova versão do tema do Virgulo All We Need Is Love, mas interpretado por uma vasta panóplia de grandes cantores deste país. E é justamente nessa panóplia de cantores que reside a situação que eu gostaria de debruçar-me sobre. O tema foi... Não sei se as câmaras podem apanhar para o telefoneiro neste momento. O tema foi gravado aqui nos estúdios da RFM, que é a rádio do Joga Pelas Crianças, e eu vou ler a sinopse que está na descrição do videoclipe. Ao Virgulo, juntam-se os alunos do Conservatório de Artes Profumativas da Almada e muitos cantores incríveis do nosso país. E eu vou ver quem é que são os cantores incríveis deste país. Vou dizer os nomes todos, só para ver se vocês detectam assim alguma coisa estranha, assim de repente. Virgulo, cuca roseta, nininho vazmaia, bárbara tinoco, dino de Santiago, nena, Pedro Fernandes, anjo. Há aqui uma coisa estranha, não é? Vou dizer outra vez. Virgulo, cuca roseta, nininho vazmaia, bárbara tinoco, dino de Santiago, nena, Pedro Fernandes, anjo. Acho que há aqui um som estranho mais a pender para o fim da lista, não é? Os anjos são espetaculares. Pedro, 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 tu andavas muito sossegadinho, tu não andavas a fazer das tuas, não andavas a fazer daquelas estilo, de repente há a tonga da mironga do Cabo Leté, de Vinicius Moraes, mas sobre o aumento do preço do pepperoni. Volta e meia há um destes, não é? Malta, aconteceu isto, vou fazer uma música. E isto é um caso de preservarança, Pedro, eu acho que tem que ser enaltecido. Obrigado, obrigado. Que é, tu vences-os sempre pelo cansaço. É impressionante. Eu estava sossegadinho no meu canto, eu só ia jogar futebol, eu achava que tinha se amadurecido. E pedem-me para cantá-lo, e diz, o que é que és que eu faço? Como quem não quer a coisa, estão os nossos artistas, dá o Pedrinho lá no meio. Prova-te que as carreiras musicais são como entrar numa discoteca. Se tu fores com confiança, o porteiro nem devida que tu não pertences ali. É verdade. E se fores comigo, se fores no meio de uma maralha, há sempre um que passa. O Pedro, sim, sim, eu estou na guest tour. Sim, sim, eu estou na guest tour. Falei com o... Falei? Até já, obrigado. E já está lá em cima, já está a pedir vodka de Red Bull. Eu estou sempre a mão a virgulho, entre sempre com ele. Eu só estou a imaginar a cara dos outros cantores profissionais. Deixa-me, desculpa Pedro, fazer esta pequena distinção. Todos em estúdio. Quando de repente vi o Pedro entrar, Malta, desculpem o atraso, estava em trânsito. Isso não aconteceu porque gravou um de cada vez. Eles só no fim é que perceberam. Pois, pois. Mas para efeitos cómics, acaba por ajudar. Ah, ok. Eu fico feliz, Pedro, que é assim, eu gosto de ver os meus grandes amigos divertirem-se, como qualquer português, aprecio um bom acidente na faixa contrária. Portanto, não podia deixar de assinalar que, de facto, conseguiste outra vez. Isto deixa-me a pensar em jeito de balanço, Pedro. Ora bem, tu jogas pelas crianças. Bom, ou seja, não terão essas crianças tido uma vida já difícil o suficiente? Pergunto-me. Ainda se fosse menos com menos, menos com mais dava mais. Não, menos com menos. Menos com mais dá menos. Menos com mais dá menos, que é o que temos aqui. Era aí que eu queria chegar. Porque se fosse menos com menos, ou seja, Pedro canta pelas crianças e Pedro toca ao bué pelas crianças, é menos com menos dava mais. Eu não sei tocar ao bué, desculpa. Agora, Pedro joga, é bom. Pedro canta. Não é mau, Pedro. Não é um cantor profissional. Não, mas não canta mau. Não é um cantor profissional, de facto é o Buzilis da questão aqui. E de repente está, pá, mas é um caso de preservarança? Ele consegue. Mas vai lá, camuflado no meio. Tu também já cantaste, Luís, na nossa música de Natal. Porque tu me arrastaste. Claro, alguém tem que começar, não é? Alguém tem que puxar por ti. O Pedro usa a música, vai lá por uso campeão, não é? A música está ali ao dispor, o Pedro usa tanto que há tantos a dele. Passado 10 anos é meu. Pois é, passado 10 anos, tem direito, tem direito a dizer. Não, e tu já cantas há mais de 10 anos, portanto, tu legalmente és tão cantor como o Rui Veloso. Toma, vai buscar. Era aí que eu queria chegar. Não tinha fim para a rubrica e olha, ficou assim. Mas tens e acabas em alta com a música, não é? E acabas em alta com a música. Isto não está a precisar cantar qualquer coisinha, Pedro. É que já que tu falaste no assunto, é essa música que vamos ouvir agora mesmo. Vamos a isso, Pedro. e descubram ali no meio, não é? Eu sou o melhor agente musical que já tiver. Cá está. Where's Wally? All we need is love. Cá está. Virgo e amigos profissionais. 14 e o Pedro. Informação Privilegiada no Café da Manhã. RFM Café da Manhã.